Opa, achando nada Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Todos meus sonhos, os meus sonhos Tanto amor é o pé Você mentiu, você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis te perder assim Você mentiu Me dá outra chance de voltar pra mim Oh, passando nada Tchê, 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 passando Espera seu menino Vai menino A vaqueira só falar de amor, papá Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Todos meus sonhos, os meus sonhos Tanto amor é o pé Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis te perder assim Você mentiu Me dá outra chance de voltar pra mim Chau, papá Se ama seu menino Alô meu patrão Carlos do Barriga, esse é moral papai CEDES ESTOURADOS Vaqueira que é vaqueira, gosta de ver banho no chão Vaqueira de verdade, bebe pinho com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de ver banho no chão Vaqueira de verdade, bebe pinho com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de ver banho no chão Vaqueira de verdade, bebe pinho com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de ver banho no chão Vaqueira de verdade, bebe pinho com limão Meu cavalo tá na pista, eu vou derrubando Seu vaqueira formada, eu sempre chegando Quer competir comigo, vai se preparando Vou trabalhando gado, eu vou só puxando Ô amiga, seu louco, não brinca comigo Hoje dá tudo, eu tô terrível Vou logo avisando, hoje eu tô perigo Hoje eu tô terrível Vaqueira que é vaqueira, gosta de ver banho no chão Vaqueira de verdade, bebe pinho com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de ver banho no chão Vaqueira de verdade, bebe pinho com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão O cavalo tá na pista, eu vou derrubando, sou vaqueira formada Eu sempre chegando, vou trabalhando gado Eu vou só puxando, vou trabalhando gado Eu vou só puxando, ô amiga, só louca Não brinca comigo, hoje tá tudo, hoje eu tô terrível Vou trabalhando gado, hoje eu tô ferido, tô topando tudo, hoje eu tô terrível Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebi no neve, tô refetaco Mas não é por você, prazer vou te esquecer Alô meu patrão, a vela de trás da serra Patrão, vai de gado, esse é moral, menino Claro, paredão, papai Sofri demais, bebi demais por você Eu bebi demais, passei da conta demais por você Agora vai me entender Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebi no neve, tô refetaco Mas não é por você, prazer vou te esquecer Tchê, 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 passando na hora A vaqueira se aumentar, fala de amor Papai Tô feliz demais, bebi demais por você Eu bebi demais, passei da conta demais por você É porque eu quero um amor proibido Queijo de um de mim Eu já te esqueci agora daqui Não quero você pra mim Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botecos Tá enganado Eu bebi num negro e tô repeteto Mas não é por você Pra depois te esquecer Ele é vaqueira Ela é desenrolada Eu não tremei na base E balançava E a dona vaqueira Ela é desenrolada Eu não tremei na base E balançava E a dona entrou na pista Botou pinga na iguela Montou meu cavalo Tão a capa de cela Vaqueiros olhando Prostando atenção E nunca tinha visto Mulher bota boi no chão Colocou Ela botou o poi no chão Conquistou a galera E também meu coração Colocou Ela botou o poi no chão Conquistou a galera E também meu coração Chama seu menino Negócio Valdonar A ladrão Chama seu menino Negócio Diferente Papá Minha vaqueira Ela é desenrolada Eu não tremei na base E balançava Boiada Olha a vaqueira Ela é desenrolada Eu não tremei na base E balançava Boiada Ela entrou na pista Botou pinga na iguela Entrou no meu cavalo Tão a capa de cela Vaqueiros olhando Prostando atenção E nunca tinha visto Mulher bota boi no chão Chama seu menino Chama seu menino Chama seu menino Valdonar Vanessa dos teclados A vaqueira Uma do lado Curacão Chama seu menino Valdonar Pegada de veneno Vai Chama seu menino Eu digo assim ó Esse meu teclado É uma batida Diferente A vanessinha Toca por forró Toca forró Prega e chate Vaquejada Vanessa dos teclados Bota o povo Pode usar Esse ano é batida É uma batida envolvente A vanessinha Toca por forró Toca forró Prega e chate Vaquejada Vanessa dos teclados Bota o povo Pode usar Pode copiar Pode copiar O invasor Pode copiar O invasor Fica só me copiando E quando você tá olhando O ronessinho Eu vou criar Vai Esse meu teclado é uma batida Diferente A vanessinha Toca por forró Toca por forró Prega e chate Vaquejada Vanessa dos teclados Bota o povo Pode usar Eu digo assim ó Esse meu teclado É uma batida Diferente A vanessinha Toca por forró Prega e chate Vaquejada Vanessa dos teclados Bota o povo Pode usar Eu digo pode copiar Pode, pode copiar O invejoso agora Pode copiar O invejoso Fica só me copiando Enquanto você tá copiando A menção da criada Eu digo pode copiar Eu digo pode copiar O invejoso Ele bota pra lascar O invejoso Fica só me copiando Enquanto você tá A vanessinha Vai criar Vai lindo Vai dar seguro no forró Tchê, tchê, tchê Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Que iria estar com ela E ela que sou E o raquil A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Que iria estar com ela E ela que sou E o raquil E ela que foi o raquil E ela que se foi show Foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor E ela que se foi show Foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor E se quiser fazer amor Pode vir Vaqueira atualizada Vaqueira está aqui E se quiser fazer amor Pode vir Vaqueira atualizada Vaqueira está aqui Olha a vaqueira tem que ter Tuas paixão Uma pra levar pra casa Outra pro seu caminhão Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Que iria estar com ela E ela que sou E o raquil A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Que iria estar com ela E ela que sou E o raquil E ela que se foi show Foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor E ela que se foi show Foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor E se quiser fazer amor Pode vir Vaqueira atualizada Vaqueira está aqui E se quiser fazer amor Pode vir Vaqueira atualizada Vaqueira está aqui Olha a vaqueira tem que ter Tuas paixão Uma pra levar pra casa Outra pro seu caminhão Olha a vaqueira tem que ter Tuas paixão Uma pra levar pra casa outra pro seu caminhão Repertão novo da vaqueira Espera aí, menino Gravando tudo ao vivo e agora, papai Se a Vanessa dos teclados A vaqueira desmantelada O furacão Vai! Chama o seu boneco Repertão da vaqueira desmantelada O nezão dos teclados O furacão Vai! Espera aí, menino Chama, papai Olha que eu durmo com galega Acordo com morena De tarde eu pego o ruivo no riacho da fazenda Porque uma vaqueira tem que ter dinheiro Pra no fim de semana E gastar com desmantel Dinheiro não é problema Eu tenho pra gastar Problema é a língua Que não tenho pra amarrar Porque fim de semana Só condição Certo, sábado e domingo É dentro do meu caminho Olha a vaqueira pra ser boa Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que gostar de vaqueiro Gostar de forró E de animação Vaqueira estourada Essa não tem coração Olha a vaqueira pra ser boa Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que gostar de vaqueiro Gostar de forró E de animação Vaqueira estourada Essa não tem coração Chama, sassoneiro, pá Joga dentro do túmio Adrenalina mil, negão Vai! Mandou um grande abraço A meu amigo Maninho Ponto ao lanche Já estouro, menino Eu durmo com galega Corro com moreno De tarde eu pego ruivo No riacho da fazenda Porque uma vaqueira Tem que ter dinheiro Pra no fim de semana E gastar com desmantel Dinheiro não é problema Eu tenho pra gastar Problema é a língua Que não tenho pra amarrar Porque vinte semanas É a condição Sexta, sábado e domingo É dentro do meu caminhão Olha a vaqueira pra ser boa Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que gostar de vaqueiro Ganso de forró E de animação Vaqueira estourada Essa não tem coração Olha a vaqueira pra ser boa Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que gostar de vaqueiro Ganso de forró E de animação Vaqueira estourada Essa não tem coração Alô, meu padrão E essa daqui tá no repertório Da vaqueira Desmantelada Grava aí Se eu envio Vanessa Furacão Falando de amor Vanessa dos teclados Você morava no meu coração O mundo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que der e ganhar Você foi despejado No meu coração Vai morar no peito da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O mundo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que der e ganhar Você foi despejado Do meu coração Vai morar no peito da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina Imagina Imagina ser nesse perfil Que eu passo contigo Quando eu faço amor Eu te faço Laranjinha Eu te uso Você todinha E você gostou Alô meu patrão Eu te amo 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 Imagina Imagina ser nesse perfil Imagina ser nesse perfil Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te amo 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 Você Tá ficando complicado Demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Não tem problema Seu marido tá procurando Te renuncia mais grave Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina ser nesse perfil Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço Seu laranjinha eu sou Você todinha E você gostou Chama seu menino Chama seu boneco Aladrão Nome de baldina dos teclados Toropa Tchê 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 menino É, você já no repertório da vaqueira Estou aí menino Oh, tá achando nada Uai CD's Estourados Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo e tá de bom O coração não sente Tu me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Tô me acabando, pensando na gente E ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Pés de mão até dançou Pés de mão até dançou Por que foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Tu mora no bar Bebê pra curar A dor da saudade se dá Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Cê é uma saconeira, pá! Alô, meu patrão, oi, gente! Dá um grande abraço Você é moral, patrão! Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo e tá de bom O coração não sente Tu me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando Tô me acabando Pensando na gente E ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Pés de mão até dançou Por que foi embora? Me diz o que eu vou fazer agora Me diz o que eu vou fazer agora Me diz o que eu vou fazer agora Eu moro no bar Bebê pra curar A dor da saudade se dá Volta, vem me cuidar Eu tô morrendo Eu tô morrendo Sofrendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome ainda Tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Chama seu boneiro, pá Alô meu patrão Moisés Tá rodo, um grande abraço Você é moral patrão Ô menino, ó Ô pegada de janela Paneta do teclado Furacão A vaqueira se monta lá Bancada é segura Bora Quero aprender uma dança que é bom demais Pra envolver-se a batida do papai Entreme tudo quando solta o batida Toca a corneta Se acorde o médio Tem que rasgar a porra desse grave tomaredão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Eu gosto até da fuleira de papai O Cudiola está lançando essa dança A menina danada na foto toca a corneta Sacode o médico que rasga uma porrada Se grave no paredão Vai descanso, vai descanso, vai descanso Pegada é diferente Pancada é segura Pensa dos teclados, huracão Baqueiro desmantelado Estourou, papai! Pensa dos teclados, huracão Baqueiro desmantelado Estourou, papai! Gosta da fuleira, acho Chama seu boneco Estourou, para não Para, 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 para Tudo para aí, paralisou Para, 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 para Tudo para aí, paralisou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou E o malandro só olhou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou E o malandro só olhou Quero ver, me temar Esse aqui vai com os bravos E joga danado Sucesso, verão Os malandro se acaba Com o sol da fiara Que mete a pancada No seu popozão Paralisou 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 Oi, menino! Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou E o malandro só olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou E o malandro só olhou A pegada é segura A pegada é segura, papai Gosta da fuleiragem Que não aguentar que corra Estoura, papai Vai Para, 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 para Tudo para aí Paralisou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou E o malandro só olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou E o malandro só olhou Quero ver Metemar Rezaquiva Com brava De joga Donado Sucesso Verão E o malandro Se acaba Com o sol Talcinara Que vira A pancada Do seu popozão Paralisou Rebolou, rebolou 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 E o malandro só olhou Rebolou, rebolou Seu pai não quer Seu mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Seu pai não quer Seu mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Quero ser nós dois Nós vamos te amar Vivemos momentos bons Sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Quero só nós dois Nós vamos te amar Viver momentos bons E pensar no depois Seu pai não quer Seu mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Seu pai não quer Seu mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Seu pai não quer Seu pai não quer Me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Porque no meu mundo Quero ser nós dois Quero ser nós dois Nós vamos te amar Seu pai não quer Seu mãe me xinga Seu mãe me xinga Dorme Eu compro vaqueira Resolvi casar Pra não estar sozinha e me sentir melhor Mas a minha sorte se tornou um azar Quando minha vida se tornou o pior Quando eu vesti aquele vestido Fiz a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Juro que eu cemia nesse juramento Vaqueira só presta ela ao ponto solteira Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa Vaqueira Mesmo sem dinheiro Mas seu mãe não falta Vaqueira só presta ela ao ponto solteira Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa Vaqueira Mesmo sem dinheiro Mas seu mãe não falta Tchau papai Estoura aí menino Amor pra meu tio estourado Amor de Valdez Produções É estouro papai Você me deixou descanso que não Que não me queria nem vendar ainda ouro Mas quebrou, juro quanto eu juro Quando vi o estado surto Você não assume que gosta de mim Na rua ou na vícia Você não me deixa quieto Quando o padre disse marido e mulher Juro que eu cemia nesse juramento Vaqueira só presta ela ao ponto solteira Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa Vaqueira Mesmo sem dinheiro Mas seu mãe não falta Vaqueira só presta ela ao ponto solteira Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa Vaqueira Mesmo sem dinheiro Mas seu mãe não falta Você me deixou dizendo não Que não me queria nem pintada de ouro Mas quebrou, juro quando minha vista Cheia de estrum e roubada de coisa Você não assume que gosta de mim Na rua ou na vícia Não me deixa quieto Beijo de vaqueira é tipo uma droga Que provavelmente é provar direto Vaqueira só presta ela ao ponto solteira Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa Vaqueira Mesmo sem dinheiro Mas seu mãe não falta Vaqueira só presta ela ao ponto solteira Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa Vaqueira Mesmo sem dinheiro Mas seu mãe não falta Vaqueira só presta ela ao ponto solteira Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa Vaqueira Mesmo sem dinheiro Mas seu mãe não falta Que cavar ligado completa Se ela for solteira, casamento deixa sua pressão alta Cavaligado, completa, vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas também não falta Cavaligado, completa, vaqueira Mesmo sem dinheiro Vaqueira tá diferente, vaqueira tá envolvente A macharada tá carente Vaqueira tá estourada, vem fazendo Muito gato, a macharada tá do lado Vaqueira tá diferente, vaqueira tá envolvente A macharada tá carente Vaqueira tá estourada, vem fazendo Muito gato, a macharada tá do lado Olha que tem vaqueira, cheirando a dinheiro A macharada gosta do cheiro da vaqueira Tem baqueira, cheirando a dinheiro A maçorada gosta do cheiro da vaqueira Já falei que tem baqueira, cheirando a dinheiro Maçorada gosta do cheiro da vaqueira Tem baqueira, cheirando a dinheiro Maçorada gosta do cheiro da vaqueira Vaqueira tá diferente, vaqueira tá envolvente A maçorada tá carente Vaqueira tá estourada, vem fazendo muito gato A maçorada tá do lado Olha que tem vaqueira, a cera dá dinheiro A maçorada gosta do cero da vaqueira Já falei que tem vaqueira, a cera dá dinheiro A maçorada gosta do cero da vaqueira Tem vaqueira, a cera dá dinheiro A maçorada gosta do cero da vaqueira Já falei que tem vaqueira, a cera dá dinheiro A maçorada gosta do cero da vaqueira Bota a bebida pra vaqueira Que a vaqueira vai beber Quer beber, quer beber Bota a sela no cavalo Que o cavalo vai correr Quer correr, quer correr Seu fomeiro é puxa o fole E a vaqueira quer dançar Até o dia clarear Seu fomeiro é puxa o fole E a vaqueira quer dançar Até o dia clarear Ai meu Deus, vai! Um litro de uísque Eu tô levando é de caixa Trazendo a cachoeira na boca Da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar outros mantelos Paredão na pista Hoje é a parra dos vaqueiros Um litro de uísque Eu tô levando é de caixa Pensando a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar outros mantelos O paredão na pista Hoje é a parra dos vaqueiros Bota a bebida A cavaqueira, a cavaqueira vai beber Quer beber, quer beber Eu boto a cela no cavalo Que o cavalo vai correr Quer correr, quer correr Tamponeira, puxa o pole E a vaqueira quer dançar Até o dia clarear Tamponeira, puxa o pole E a vaqueira quer dançar Até o dia clarear Ai, meu Deus Tchau, papai Chama o camponeiro Tchê, 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 menino Estourou, papai Um litro de uísque Eu tô levando é de caixa Pensando a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar outros mantelos O paredão na pista Hoje é a parra dos vaqueiros Um litro de uísque Eu tô levando é de caixa Pensando a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar outros mantelos O paredão na pista Hoje é a parra dos vaqueiros Ué, menino, ué! Tchê, papai! Espera aí, menino! Ha, 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 ha! Eu tô comprando é boi 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 A fazenda tá lotada, menino! Estourou, estourazão! Esse é a moral, menino! O paredão ligado O caminhão de cerveja Mulher dançando solta A تstall Braga na mesa O paredão ligado O caminhão de cerveja Mulher dançando solta A t delegada na mesa Eu tô vaqueira Tô estourada Na minha fazenda Mais de um milhão de gado Eu tô vaqueira Tô estourada Na minha fazenda Mais de um milhão de gado Tá, 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 tá Estourada, Marçin, eu tô assim Tô comprando é boi Tô comprando é boi Tá, tá, está estourada, Marçin, eu tô assim Eu tô comprando é boi Tô comprando é boi Eu tô fazendo é boi Tô fazendo é boi Pegando o vaqueiro, namorado, vira boi Tô comprando é boi, tô comprando é boi Tô comprando é boi, tô comprando é boi Eu tô fazendo é boi, tô fazendo é boi Pegando o vaqueiro, namorado, vira boi Eu tô fazendo é boi, tô fazendo é boi Pegando o meu vaqueiro, namorado, vira boi Chama-se o menino Xê, 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 papai Estourou, sarazão Fazenda tá lotada, menino CEDÊS ESTOURADOS Negócio bombonado, menino Puxa papai, vou de nada acordeon Esse é estouro, observa Alô, Diana Funtes, te amo, mãe Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, abro a pé de pano Eu saio de mil e cem Ela me disse, abro a pé de pano Eu saio de mil e cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu saio de camar amarelo Mas ela me disse, eu saio de camar amarelo Novinha, eu não tenho dó de roubo e nem dó de rã Novinha, eu não tenho dó de roubo e nem dó de rã Novinha, eu não tenho dó de roubo e nem dó E te dou E te dou A vida te pega, eu te dou o meu amor Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh Alô, meu patrão Zé Soares Patrão Estourado, Estourado Alô, meu patrão Zé Vino Sousa, Rádio Primeira Capital Xô, papai O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou e a madeira deitou Vai, menino, vai! Leitão de gravando tudo ao vivo e a paz, papai! Grava aí, seu menino, vai! Vou dar um grande abraço, Rádio Primeira Capital Vocês são estouro, menino! Quando você ligo a televisão Tô ligado na Vanessa Furacão Tem um programa que eu adoro ver Em um minuto eu vou contar a você Dona Florinda, o Kiko e o Sá Dona Florinda, bruxa do seu trinta e um Lá tem um Kiko, o professor, o girapaz Cuidado, menina! O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou e a madeira deitou O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou e a madeira deitou Vai, menino, vai! Play, sol, de gravando tudo ao vivo E atores, papai Maurício Carvalho Moral, de Floriano, que é o ícone É estouro, menino! Quando você ligo a televisão Tô ligado na Vanessa Furacão Tem um programa que eu adoro ver Em um minuto eu vou contar a você Dona Florinda, o Kiko e o chá Dona Florinda, o chá do 71 Lá tem um Kiko, o professor, o girapaz Cuidado, menina, cuidado! O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou e a madeira deitou O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou e a madeira deitou Quebrou o espinhaço do véio 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 Quebrou o espinhaço do véio